Eu vou bater palmas nessa sua receita de hoje. Bruno, uma receita... E fácil de fazer? É fácil, Kátia. Super fácil, tranquilo. Aquela sobremesa assim pra você fazer no final de semana rapidinho, sem muita técnica. E o que tem nela? Enquanto eu vou cortando, o pessoal sabe. Hum... Tá macia, Kátia? Ela tá macia e crocante ao mesmo tempo. Como eu gosto. É o clássico brigadeiro, né, Kátia? Acho que todo mundo sabe fazer um brigadeiro assim. Ah, mas tem algo mais aqui dentro, né? Não é só um brigadeiro, não. Tem sempre uma dica de chefe aí, vamos dizer. Deixa eu ver. Um ingrediente secreto. Porque tem ainda uma crocância, uma textura. Quando a gente vai cortando, primeiro que a massa é super crocante. Tá, né? É uma massa muito, muito crocante. E aí você sente a cremosidade, que eu não sabia que era de brigadeiro, mas ao mesmo tempo... Ai, é uva! Hum, que delícia! Que delícia! Sabe aquela surpresinha de uva? Sei, sei só que você fez a torta. É, a conversão da torta, exatamente. Mas quando você fala, ah, eu vou fazer uma sobremesa, acho que de um sei o que, de uva... Eu achei que se fosse bater a uva, alguma coisa assim, não que você fosse... Ah, eu tenho aqui, ó. Ah, tem aí, Kátia? Uhum. E não que você fosse... Colocar a uva inteira assim. Aí eu adoro uva. É. Eu tinha feito um teste com ela cortando a uva, mas ela acaba soltando o líquido e aí ela acaba desandando um pouquinho o recheio. Então o ideal é fazer com ela inteira mesmo. Dura mais tempo na geladeira. E não fica tão doce, né, Kátia? Não fica nada doce demais, não. É, porque a uva... Que beça crocante assim mesmo. Hum! A uva Thompson, né, que ela não tem semente, então ela tá bem azedinha, então ela dá um contraste aí do doce. Hum, e esse ganache é bom, hein? Uma ganache de chocolate, também simples, fácil de fazer. A única coisa que vai no fogo aí é o brigadeiro, porque essa massinha não precisa ir ao fogo. Tem bastante uva gostoso, né? É, eu deixei bastante, mas pra dar o contraste, exatamente pra dar o contraste. E talvez não fique muito doce, que o brigadeiro é mais doce, justamente porque a uva, ela tem aquele azedinho, olha que delícia, bem gostoso. Hum! Vamos fazer a receita? Vamos nessa, Kátia. Hum! Olha, gente, que delícia, pelo amor de Deus. Muito bom. O que a gente vai usar, ó, pra passar os ingredientes? Hum! Nossa Senhora, que delícia. Nós vamos usar 200 gramas, 250 gramas de biscoito de chocolate triturado, sem o recheio? Sem o recheio, Kátia. 120 gramas de manteiga sem sal derretida, duas latas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite pro brigadeiro, uma colher de sopa de manteiga sem sal gelada, 150 gramas de chocolate branco, 80 gramas de castanha de caju triturada, 150 gramas de chocolate blend, que é aquele que é misturado. É o leite com a meio amargo, 50 gramas de creme de leite pra ganache, uma pitadinha de sal, uma caixa de uvas sem sementes e uma semente de kumaru. Hum! Esse gostinho é diferente da kumaru. Tá aí o truque. Cara, é muito bom! É, eu até trouxe, inclusive eu deixei fechado pra você abrir. É, o aroma é maravilhoso, né? É, porque o primeiro aroma ele é sensacional, então se você quiser... Gente, posso te falar? Essa é uma... É a nossa baunilha brasileira, né? É, muitos dias é que é a baunilha brasileira. E ela tem um aroma e dá um sabor maravilhoso. Deixa eu ver. Hum! Não é? Ai, eu divino. É, incrível. E você começa a salivar. Pois é, Kátia. Logo você sente o aroma dela. É. Olha. Eu já cheguei a experimentar ela assim, do jeito que tá aqui, né? Cru assim. Mas o ideal é mesmo colocar em alguma produção, né? Porque ela vai soltando o sabor, né? Sim, ela chega a ser até um pouquinho picante, forte, se você comer inteiro. Mas quando você rala e coloca em alguma produção, nossa, ela traz um sabor diferente, um aroma diferente, né? E ao mesmo tempo não deixa um sabor marcante. Você fala assim, alguma coisa diferente e gostosa tem aqui, né? É, a baunilha quando você coloca demais, ela sobressai, assim, né? É, não, e é exatamente isso. É. Ela dá um tchan diferente. Um tchanzinho, assim, muito bom. Por onde que você começou aqui? O que que você colocou nesse processo? Sim, a gente faz o brigadeiro. Eu dei uma adiantada aqui, Kátia, porque eu quero mostrar o ponto do brigadeiro. Eu sei que muitas pessoas sabem fazer, mas eu acho interessante mostrar o ponto, né? Mas... Dá a diferença, né? É, mas basicamente a gente vai colocar, então, o leite condensado. Uhum. Ah, obrigado, Kátia. Nada. Tá, a gente coloca o leite condensado. Um dos segredos é o fogo baixo também, pra não queimar? É, eu gosto de começar no médio, assim, pra ele já, né? Pra ele dar uma aquecidinha e depois pode descer pro médio... Médio baixo. Médio baixo, isso. Vou deixar um pouquinho mais alto. Aí o creme de leite, se vocês repararem na receita, é um pra um. Então é bastante creme. Mas é bom porque também não deixa muito doce, né? É, não deixa doce e também não deixa duro. É, fica cremosinho, né? E aí também o chocolate branco, que dá toda a diferença, né? Muito bom. No brigadeiro. E você já coloca tudo de uma vez? Ah, tudo. Não precisa esperar, começar a cozinhar, o leite condensado. Sim, Kátia, eu gosto só de colocar a manteiga por último. Tá. É uma questão minha, assim, mas se colocar tudo junto, vai dar certo também. Tá bom. Não vai dar errado, né? Muitos molhos franceses, assim, costumam colocar a manteiga por último pra dar brilho e textura. E eu gosto de fazer isso também no brigadeiro. E deixa veludadinho, né? Deixa veludado, exatamente. A gente vai colocar aqui, ó. Olha, ele tá quase no ponto dessa adiantada. A gente adiantou porque realmente vai demorar pra chegar no ponto. E o ponto é esse? A gente passa a colher e fica... Demora pra voltar? É, é, exatamente. Tá mais um chorinho de nada, Kátia. E eu deixei pra lá. Pega aqui em cima pra mim, por favor. Obrigada. Olha lá, ó. Tá vendo? Você passa a colher, ele abre e volta devagarzinho. E aí tá... Porque é cremoso, não é ponto de enrolar, né? Sim, Kátia. Não pode ser aquele ponto muito duro, senão fica difícil pra trabalhar. É. E eu deixei pra colocar, então, aqui a manteiga e a comaru, pra o pessoal entender de casa como é que... Né? E assim, o comaru também, você vê que tem uma mais torradinha e outra não, né? Então, a mais torradinha vai ter um sabor e aroma diferente e dá menos torradinha. Qual você prefere? Ah, eu gosto de dar mais... Sempre mais caramelizada, assim, ou mais torradinha. A mais torradinha. Eu também gosto. Eu gosto que dá. Fica bem gostosa, né? E aí, se você tiver um raladorzinho em casa, ó, é muito... Ah, só uma dica também. É bom sempre tirar, lógico, né? A casca. Não sei se o pessoal tá acostumado a usar, mas, ó, a casca é muito simples, ó. Você, ó... Só dá uma viradinha. Parece casca de amendoim, né? É. Aí ela sai e aí você rala aqui, ó. Deixa eu só cortar um cantinho aqui, Cátia. E ela vai ralando bem fininha, né? É, tipo igual a noz moscada, né? É, igual a noz moscada. Porque, às vezes, olhando, a gente fala assim, ah, mas é tão fácil a gente tirar a casquinha, ela deve quebrar fácil, não. A sementinha dela... Olha só o aroma que resolve, né? Olha lá, muito bom, né? Impressionante. Tem muita gente que não conhece. É nosso, é brasileiro, né? Sim, da Amazônia, né? O ingrediente... E assim, eu tava até pesquisando esses dias, assim, é... É um anti-inflamatório, né? E serve como bronco dilatador também. Você pega uma semente dessa e faz uma infusão na água e vai tomando ao longo do dia, serve como anti-inflamatório, assim, bronquite. Prova! Impressionante. A planta, a própria casca da árvore também é super medicinal. Bom, na verdade, a grande parte dos medicamentos que a gente tem no nosso dia a dia vem lá atrás, mas do início, que era uma plantinha, uma semente, uma casca de uma árvore da nossa Amazônia, que é tão preciosa e tão pouco valorizada. Viva os povos indígenas! Viva mesmo! Maravilhosos! E todos que preservam essa região com muita dedicação e com tanta dificuldade, né? Pois é, pois é, Cátia. Então aqui já colocamos o Kumaru? Ah, eu abaixei demais, Cátia. Desculpa, eu vou aumentar só mais um pouquinho. Você tá comandando o fogão? Essa nave aqui, ela... Gente, que coisa que eu gosto. Ah, mas aqui não é bom. Você viu? Por isso que eu queria que você provasse. É saboroso. Não muda totalmente o sabor? É outra coisa. É outra coisa. Uma coisa também, o lance de colocar a manteiga por último, é que o ideal é deixar ele um pouquinho mais duro, porque quando você entrar com a manteiga, ele vai dar ainda uma fluida, né? Então, o ideal é deixar ele um pouquinho mais duro pra quando colocar a manteiga chegar na textura certa. Um ponto certinho, né? Quer deixar mais um pouquinho? Vou mexendo pra você. Por favor, Cátia. Aí eu vou te mostrando aqui, conforme, que ponto você quer deixar? Ele um pouquinho mais firme? É, aquele que risca, né? Aparece, mas ele não volta. Não volta. É, ele demora um pouquinho. Enquanto isso, eu posso preparar a massa aqui? Pode, você que manda. Vamos lá. A massa, você vê, é super simples. Hoje em dia, vende a bolacha já triturada. Vende? Vende. Sim. Em pedaços maiores ou menores? Exato. Essa aqui estava em pedacinhos maiores, eu triturei, né? E, mas acho que facilita o trabalho do que você abrir bolachinha por bolachinha. E jogar fora o recheio e comer, né? É, faz uma bolona gigante de recheio. Já compra, assim, em casa de artigos pra confeiteiros, que são espalhados pro Brasil inteiro, né? E facilita. Então, aqui, ó, a gente vai colocar a nossa massa. A bolacha triturada. E ela vai pro fogo ou não? Então não, Kátia. E fica tão corocante assim? É, a única coisa que vai no fogo é o brigadeiro. Olha, que legal. Aí a gente usa o micro-ondas também nessa receita que facilita pra derreter a manteiga, por exemplo, né? Ah, sim, não é só isso. É, então aqui, ó, a manteiga derretida. Tá. E agora só, vai fazer uma farofinha? Sim. Sabe aquele ponto meio de areia, areia molhada? Areia de praia. Areia de praia. Faz tempo que a gente não vê. Ah, que saudade. Saudade, sentir aquele cheiro do mar, reclamar da maresia. Da areia, né? Ah, essa areia tá me sussurando. Eu adoro areia. Eu gosto de sentar na cadeira de praia, faço um buraco e enterro o pé. Isso é? Tá bom. Aqui a gente só tá misturando pra formar uma farofinha, tá? Sim, é super rápido, ó. Pode ser com uma colher, pode ser com as mãos também. Ó lá. É facinho, né? Já chegou, né? Chegou no ponto já. Que delícia. Ali você já derreteu o chocolate também pro ganache, né? Isso, eu já deixei ele pronto. Tá. E ó, eu vou abrir pra vocês aqui na forma, pra você ver como é simples. Aqui ainda tá quase, ó. Mais um pouquinho ele já vai, ó. Sim. Né? Posso aumentar só mais um chorinho, tá? Pode. Vamos aumentar mais uns dois reais, uns dois reais aqui, ó. Tá bom. Agora, forma de fundo removível. Sim, pra facilitar na hora de tirar. Tá. E eu gosto de usar um copinho pra você poder abrir a massa. Apertar, né? Fica mais fácil. Sim. Tá bom? Então, uma forma de fundo removível. Esse copo é de requeijão que eu conheço essa marca, né? Isso, isso. Quem não tem em casa, né, Odessa? É. A gente não consegue, né, não ter. É tão bom, vai desperdiçar pra quê, né? E aí você coloca toda a massa e depois vai espalhando e colocando nas laterais, né? Olha só, Cátia, eu coloco ela aqui, ó. Aí do jeito que tá, eu já entro com o copo e vou, ó. Ó, que prático, gente. Já vou dando uma apertadinha, porque, ó, o próprio copo vai empurrando pras laterais. Já vai deixando tudo na mesma espessura, né? E já vai deixando tudo na mesma espessura, exatamente. Aí você vai só moldando aqui. Muito legal, ó. Imagina, antigamente a gente pernava tanto, né? Quando eu não sabia dessa técnica, muita gente não sabe. Ah, eu fiz muito na mão, assim, Cátia. E vai na mão e a hora fica mais grossa, a hora mais fina, apertando. É, assim, eu ainda vou usar a mão pra finalizar, pra dar um acabamento final, mas... É. Aqui o copo, olha como é rápido. É fácil, né? Sim, é fácil e ele fica bem compacto. Fica. Ajuda bastante. Lembrando, gente, que essa massa, então, não vai pro forno, tá? Daqui a gente já parte pra montagem. Você falou da uva sem sementes? Essa nossa é verde, mas pode ser outras, né? A gente tem outras variedades no Brasil também, não pode? Sim, tem a Itália, por exemplo, que ela tem semente. Mas, olha, você sabe que tem gente que gosta de semente também. A semente traz uma crocância e traz um... Você sabe que tem uma uva que eu adoro, mas é muito difícil de achar? Chama dedo de macaco. Você já viu? Eu não conheço, Cátia. Ela é fininha, assim, ó. E tem, parece um dedinho mesmo. É super interessante, ela é bem docinha também. É muito boa. Bom, aqui, enquanto você abre o suor ali, e eu vou colocar... Alex, mexe aqui pra mim, por favor. Claro, mexo com tudo. Eu vou lá só dar uma dica maravilhosa, só rapidinho. Mexe direitinho nos cantos. Voltandinho, voltando pra nossa receita, e Denis já tá aqui. Pareceu aqui, ó. Vamos falar de uma coisa muito legal, já. Vamos só montar a torta aqui, ó. Ó, chegou no ponto, gente. Vamos entrar com a manteiga. Puxou, dá pra ver o fundo da panela e volta lentamente. Sim, aí agora a gente entra com a manteiga, desliga o fogo. E aí mexe. Mexe, ó, o brilho, como é que começa. Olha lá como já mudou o brilho. Vai mudando, né, Cátia? Tá lindo, né? E aí deixa esfriar. Eu gosto de deixar esfriando fora da geladeira, temperaturamente, que é mais fácil pra trabalhar, ó, depois. Fica uma textura gostosa, né? Sim. Então, é. Aí aqui eu tô usando uma bailarina, Cátia, mas não tem necessidade, tá? Em casa dá pra fazer super sem. Aqui facilita o trabalho, tá? Você pode ir rodando fácil, né? Ó, aí aqui é o seguinte, ó. Uma camadinha. Uma camada de brigadeiro e aí completa com a uva. E depois eu fazendo essas camadas, né? Sim. Então é brigadeiro, uva, brigadeiro, uva, brigadeiro, uva e depois o ganache. Exato, Cátia. Que delícia. Uma delícia. E sabe o que é gostoso? Perfeito. É que não... Opa, Caí, isso eu como... É porque a uva é azedinha, né? É uma delícia. Você comeu, você gostou? Não é bom demais? Muito. É, parece aquele docinho que ele falou mesmo, que não sei o nome, que é o brigadeiro com a uva. Brigadeiro com uvinha dentro, né? Surpresinha, surpresinha de uva. Surpresinha, é. É muito bom. Enquanto o Bruno só coloca as uvas aqui, vamos falar do concurso que você fez. Muito legal. É um prêmio. É. É uma premiação mesmo, tipo um Oscar. Mas acontece que as pessoas de casa que vão acompanhando os fofoqueiros, os programas de fofoca e tudo mais, já vão tendo os seus favoritos. Isso é muito legal, né? Já vão tendo os favoritos e muitas pessoas acabaram participando na votação em duas categorias. Foi a fofoca do ano e o fofoqueiro do ano. Sim. As outras três categorias que até o Matheus está concorrendo, que é a de fofoqueira e revelação, foi um júri especializado. A gente convidou várias pessoas. Eu faço parte do júri e votei. A Cátia faz parte. A gente não revela se é pessoa que quiser revelar ou revelar. E me senti honrada, porque eu tenho 30 anos de profissão e sempre com fofoca. E são 30 pessoas só que foram selecionadas. Tem apresentador, tem cantor, tem um monte de gente assim. E foram lá e votaram nas cinco categorias e as duas votação popular. E vai ser segunda-feira agora o prêmio. A entrega. A entrega da premiação. Então, a gente vai chamar algumas pessoas para entregar os prêmios. Vão os dois meninos do Pó de Pá, o Igão e o Ítico. Maravilhosa. O Renato Ambrósio, que é uma viva sorte, apresenta a fofoca Awards. O Renato vai entregar um prêmio. Aí vai ter a Rita Cadillac entregando o outro. Ai, adora a Rita. Um beijo, Rita. E o Supla entregando um outro prêmio e vai gravar um clipe ao vivo lá no quarto. Ah, meu Deus! Ele fez uma música especial que é uma fofoqueira. Ele vai gravar um clipe no dia da premiação e tudo isso vai ser transmitido pelo UOL. Ah, que legal! Pelo UOL, na home do UOL vai estar lá. E a gente tem lá o arroba fofoca Awards, que é o Instagram. Lá você tem todos os links. E também no canal Splash, né? No YouTube? É, no YouTube do Splash. No Splash também, né? Splash. Splash. É, Splash. E aí o YouTube no canal do Splash vai estar transmitindo também. A partir das 20h30? 20h30. Vai ter o tapete vermelho. Ai, que legal! O Oscar da fofoca no Brasil. É, de verdade, cara. Vai ter o troféu, tudo. A Scatena vai ser a pessoa que vai estar recebendo todo mundo que for chegando. Ela adora a lista de Scatena. Ela vai fazer o tapete vermelho. Às nove horas em ponto começa a premiação. Eu e aquela de menos, a gente vai fazer o mestre de cerimônia ali. Olha, não vai perder não, gente. Agora vamos torcer para os favoritos. Os seus favoritos, você tem que torcer. Já está todo mundo já votado. Já acabou a votação. Ah, mas a gente torta do mesmo jeito, né? É, claro que a gente vai sentir aquela emoção, hein, cara? Só mostrando aqui para vocês, Bruno finalizou com a uva, agora entra o ganache, né? Se a ganache é só derreter o chocolate no micro-ondas mesmo, adiciona o creme de leite. Um detalhe importante, a uva, é interessante, ela está seca. Lava ela de geladeira e seca, né? Porque senão, é que senão ele desmancha todo depois. E aqui a gente deixa gelar um pouquinho e depois a gente já serve. Quatro horas na geladeira, Kátia. E aqui também o ideal é você depois colocar as castanhas de caju. Castanhas de caju trituradinhas. Olha que delícia. Dá vontade de fazer assim, né? Não é fácil. Não é fácil, viu? É tipo coisa de escola, com a massinha que vai rodando. É verdade. É isso mesmo. Olha, siga o Bruno nas redes sociais, arroba Bruno... Hashimoto. Hashimoto. Siga o Dr. Francisco Gomes nas redes sociais, arroba Francisco Gomes ADV. Doutora Rose Vilela, arroba Rose Vilela. Vai lá e siga a doutora Rose. Fofoca Wars. Fofoca Wars é o momento. Arroba Fofoca Wars. Arroba Fofoca Wars. Se você tiver no Instagram, arroba Fofoca Wars, você vai saber tudo, é melhor. Isso mesmo. Arroba Sampaio Alex. Sampaio Alex. De olho lá na Fofoca Wars. E me siga nas redes sociais, arroba Kátia Fonseca. Ah, não vai perder a receita de quibe. Aproveite, quibe recheado maravilhoso, pois se você fizer me marca. E hoje, logo mais na noite, tem... Às 10h30 agora. Tem rei no dia. Não vai perder não. No domingo, às 8h da noite. Também, estamos sempre colados de rosto. Obrigada. Deixa eu te dar um beijo. Dá um beijo no menino de Corrinha, a gente só se encontra de corredor. Sucesso sempre. Obrigada. Obrigada, Francisco. Hoje eu tenho um beijo. Fica agora, gente. Obrigado, hoje não vai ver, tá? Gente, com o Brasil, gente. Tchau, bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra, faz a receita que é maravilhosa. Tá roço, viu? Tchau, que é gravu. Obrigada. Tchau, tchau.